E pra ser universal, levando os cheiros do Pará pro mundo, eu acho que não tem uma composição sua que tem esse nome. Como é que você a fez? Como é que você a comprou? Os cheiros do Pará, ele faz parte de um CD que se chama... Como é o título do CD mesmo? Eu esqueci, rapaz. Não, não posso. É um CD que se chama Choros e Vossas do Pará. A gente fica gravando e esquece, né? Muito disco. É. Aí, esses cheiros do Pará é um choro ponteado, tipo ponteado, né? Não é aquele choro cheio de breque. É um choro corrido, assim, tipo... Corrido, né? Assim, tipo... Notas seguidas. E tem que ver com as coisas de lá mesmo. Tem um momento que tem uma levada na segunda parte, assim, uma levada de antigas, que a gente tem muito essa influência por lá, né? Se chama Cheiros do Pará. É um chorinho ponteado. Como a levada caribenha, você quer dizer? Isso, exatamente. Amém, já. Amém.